Fala galera, o Gossau aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais um episódio aqui de Stegossauros na família de Stego e Yankee. E eu estou aqui com os meus irmãozinhos, na verdade só tem um por enquanto que é a nossa irmã, porém vai chegar outros aí. Eu também já estou ficando com sede, então a gente vai ter que descer lá onde está o Ceratossauros, o que vai dar muito problema, muito mesmo. Eles estão lá ainda, os quatro, estão olhando para cá, tem um que agora está nadando, tem outros passeando ali, mas ainda estão aqueles quatro. Perigo, perigo total. Vou pegar aqui o Take Food, vou pegar comida, eu descobri que tem um ninho bem aqui de Anquilosauro. Olha aqui galera, vou mostrar para vocês, olha onde é que ele está, está aqui ó, escondidaço o ninho. Vou mandar amizade para eles, aí, mandei amizade, e é, mandaram de volta. Beleza, vamos correr para cá, aí ó, e também tem Teresina, eu ia falar e agora ele deu um grito, olha que coincidência. Deixa eu só dar Take Food de novo, só para dar certeza, e beleza. A gente vai ter que descer ali para tomar água, vamos lá, bora. Vou mandar um, um quatro aqui, de ajuda. Eu preciso ir lá, espero que eles entendam. Opa, eu acho que nasceu, opa, nasceu aqui ó, o irmãozinho, e é macho também, olha. Olha que legal, é que nem nós galera. Agora nós temos aí o irmãozinho e uma irmãzinha também, perfeito. Eu já estou ficando com sede, então, daqui a pouco a gente tem que ir. Olha, os ceratossauros estão oriçados lá. Eu estou sentindo uma treta. A gente já está indo tomar água agora, a família de Anki também está descendo. Tem até um macho do anquilossauro bem ali ó, vai nos ajudar a proteger os outros filhotes. Opa, olha ali, estão nervosos ali. Quase caí de novo, eu sempre estou caindo aqui né galera. Sempre estou caindo aqui. Os anquilossauros estão bem nervosos, assim como a nossa mamãe Estego, que está aqui toda atenciosa. Vou correr. Eita, olha ali os ceratossos. Só em posição de bote, os meninas. Eles aqui pegaram, eu nem tinha visto ó. Eita, virou uma bolota. Caraca, parece um sapo, maluco. Parece um sapo. Olha eles ali. Toma água, rápido. Eu acho que eles não vão atacar a gente, até porque tem carcaça aqui. Mesmo sendo de filhote, né. Eu acho que eles não vão arriscar. Até porque agora nós temos mais um anquilossauro protegendo o grande grupo. Parece mais ou menos uma manada. Eles são bravos aí, porque a gente está aqui perto da comida deles. Estou ficando nervoso. Olha a mamãe indo ali para cima. Chegou bem perto, ameaça eles, é claro. Vamos ameaçar também. Mostrar o que que manda aqui. Toma. Vamos voltar. Vamos deixar. Vamos dar uma chance para eles sobreviverem. Olha lá em cima, tem um telezinho, olha lá. Paradão. Estou dando uns charges e volto. Estou nervoso. Isso aí, Anki. Mostra quem é que manda. Vamos voltar. Aí, conseguimos tomar água. Perfeitamente. Tranquilos. Toda a manada está retornando agora para o ninho. Vou por aqui pelo canto. Vou correr porque já estou ficando com fome também. Bora, 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 bora. É aqui em cima. Eita. Alguém gritou socorro. Quem foi? Acho que foi nossa irmã ali. Tá. Eles não estão seguindo a gente, não. Estão lá comendo filhote de estego. Perfeito. Vamos aqui comer agora. Se alimentar. Espera aí. Aqui, ó. Ih, não tem mais comida. Ah, não tem comida. Vou roubar do ninho vizinho. Bora, bora, bora. Vou roubar do ninho vizinho. Vamos ali. Será que dá? Vamos ver se dá. Aqui. Take food. Ah, roubei. Ladrão. Ladrãozinho. Roubei do ninho vizinho. Corre, corre, corre. Peguei do ninho vizinho aqui, ó. Tá beleza já. Deitei. Tranquilo agora. Recuperar um pouquinho da estamina. Estamos levando aqui os caçulinhas para tomar água. Eu não estou com tanta sede assim. Estou levando ele aqui. Estou protegendo. Enquanto isso, a fêmea está indo lá para frente expulsar os ceratossauros novamente. Aqui também tem esse filhotinho aqui, ó. Diante. Vou proteger os dois. Pode vir, cerato. Vou deitar vocês na clavada. Bora, bora, bora. Vamos lá. Ih, cara. Eles são grandes. Acho que eu não ia conseguir, não. Só dá para ameaçar mesmo. Vou ameaçar aqui, ó. Chegar ameaçando. Toma. Mostrando o que é aqui, mano. Vou correr aqui. Beleza. Tomar água. Olha o Teresina vindo. Olha o Teresina vindo. Vai expulsar eles. Eu estou para o lado já. Espera aí. Vou tomar um pouquinho de água. Vou chegar aqui na frente e ameaçar. Olha, se liga. Nossa, quase... Cara, quase pegou no Anki, velho. Quase. É. Estou com medinho? Aqui, ó. Aqui, Pete, ó. Aqui, ó. Nossa, nossa. Ai, ai, ai. Estou com medo agora. Vou fugir. Fugir. Bora, bora. Sai daqui. Vamos vazar. Vamos vazar. Fique aí com a sua comida. Nossa, a mãe voltou lá para cima e nos deixou, né? Olha que legal. Sozinho aqui. Bom, aquele filhotinho de Anki está sendo protegido pelo macho Anki. Então, está de boa. A gente está quase adulto aqui também. Vocês podem ver. 0,420. Ou 0,42. D6. Então, falta bem pouquinho aí para ficar grandão. Já entrar na fase juvenil adulta, basicamente. Dá para dizer adulto já. Vamos lá. Subir aqui. Eita. Nossa, bateu na pedra. Pronto, consegui chegar aqui em cima. Perfeito. Foi um sucesso a gente ter levado os filhotes lá para tomar água. Certamente que sim. Estamos indo novamente agora a tomar água. O geral está ameaçando eles aqui. Vamos lá, vamos correr. Bora mostrar quem é que manda novamente. Expulsar ele daqui. Ih, galera. Acabou já. Vai vir então. Eu vou ficar aqui, ó. Vai para lá. Eu vou tomar água também, espera aí. Deixa eu vir aqui para o ladinho. Agora não vai dar para ameaçar mais. Opa. Tá. Temos vários filhotes aqui também. Temos mais um, aliás. Já vou apertar N, porque provavelmente vocês já não devem estar enxergando muita coisa. Então... Eita. É agora o ataque dos ceratossauros. É agora, galera. Se prepare. Olha ali, ó. Tem o nosso ankylossauro ameaçando. Perfeito. Deixa eu ficar 100%. Vamos ver. Cara, outro girando ali. Parece uma Beyblade. Pronto. Tomei água. Vou aqui para a linha de frente e ameaçar eles. Toma. Eita. Um ali tentou dar uma avançadinha. Olha o Terry ali. Olha o Terry. Quase que o Terry ia dar uma patada na cara do cerato. Olha ali, ó. Eita, estou indo para cá. Cuidado. Será que todo mundo está bem? Não. Deixa eu ir mais para o lado aqui. Nossa, não estou vendo nada, velho. Estou contigo ankyzinho. Relaxa. Bora, 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 bora. Nossa, não dá para ver nada, velho. Ai. Ah, não. É eu aqui. Caraca, que susto. Corre. Olha que frio latinho. Ficou para trás. Coitado também. Bora, 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 bora. Será que eles estão vindo? Não. Estão lá na água ainda. Perfeito. Tá, eles estão lá longe. Aí conseguimos voltar. Sonhos e salvos. Quase que deu treta. Vocês viram, né? Quase que rolou aqui. Olha o Teresina ameaçando. É a treta agora. Os latinhos estão chegando aqui. Estou levando ele. Estou escoltando. Eu sei que eu não sou muito forte. Mas... Talvez eu consiga machucar pelo menos o Ceratossauro. Um deles. Eu espero. Eu estou aqui com quase 0,5. Quase. Não! Já era. Não! Socorro! Bate na árvore. Foge. Corre, 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 corre. Nossa, cadê os outros filhotes? Nossa, um foi pego na minha frente ali. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Não! Sai daí! Sai daí! Vai pra lá! Vai pra lá, filhote! Sai daí! Nossa! Eu arrisquei a minha vida pra salvar aqui o Aquilossauro. Mas eu não consegui salvar aquele pequenininho ali. Se bem que esse aqui ele vai morrer de sede. Então ele tem que tomar água do mesmo. A gente vai ter que passar por eles. Não tem o que fazer. Nossa! O filhote de Anki faleceu na minha frente. Ih, já estou querendo caçar de novo. Já estou querendo caçar de novo. Eu vou tentar proteger aqui, ó. Nossa, galera. Vou ficar meio que perto deles, na verdade. Caraca! Eu acho que tem... Eu acho que tem outro estego ali. Tá, deixa eu tomar água. Vamos lá. Nossa, que assustador, na moral. Olha eles ali em volta. Olha eles em volta. Não, ele está brincando com a luz ali? Olha ele, ó. Aqui está ele. Aqui, ó. Vou proteger o filhotinho. Fica aí. Isso aí, filhote. Relaxa que a gente está aqui. Deixa eu tomar um pouquinho mais de água. Calma. Calma. Aí, ó. O Anki está em volta aqui. Beleza. Alguns eratossauros ainda passando. Ai, galera. Está tenso. Bora, bora, bora. Vai lá, filhotinho. Vamos lá, vamos lá. Vem, filhotinho. Vou te levar. Eu sei que eu não sou tão forte assim. Mas pelo menos dá para ferir. Olha ali. Nossa, eles estão nos atacando, velho. Vem, calma, filhote. Vou olhar para o lado aqui. Já que os Anki do Ossauros estão desse, eu fico desse. Calma aí. Vem, filhotinho. Vou ameaçar. Vai para lá, filhote. Vem, com cautela. Vem, filhotinho do Anki correndo. E, eita. Conseguimos proteger. Perfeito. Aí, ó. Conseguimos escapar. Infelizmente, perdemos um filhote. Na verdade, era um filhote de Anquilossauro. Ele acabou sendo devorado pelos Ceratossauros ali embaixo. Mas agora retornamos aqui de boa. E eu já estou praticamente adulto, galera. Adultão. Mas já vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like. Comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não esqueça aí, principalmente, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu? Muito obrigado. Então, finalizamos por aqui. A gente praticamente adulto. Quase adulto, né? Que geralmente é o objetivo das séries de filhote. De um ou dois episódios. Três até. E a gente está super bem aqui. Valeu e... Fui! Tchau, tchau, tchau.